Na posição diamante aberto, alinhe os pés do destinatário na largura dos ombros. Use as suas mãos para dobrar os pés do destinatário suavemente, empurrando uma sola e depois a outra na direção do tapete. Esta técnica alonga os músculos fibulares, estimula a digestão trabalhando em pontos de reflexologia, alivia a fadiga dos pés e das pernas, alivia a artrose e os tornozelos rígidos. No caso de problemas nos joelhos, proceda com cuidado. Observe também que nos destinatários com rigidez, os tornozelos não terão flexibilidade para mover seus pés até o tapete. Recomendado para vata, pita e cafa. Música Música